A genesia, gente, vocês tem ideia do que que é isso? Eu tô aqui com a doutora Erwin Dominos de Oliveira que é cirurgiã dentista e vai explicar pra gente o que que é isso. Eu vou dar uma pista, tá? Porque eu vi esse assunto no Instagram dela e falei, opa, quero entrevista. A ausência de dentinhos, tá falhando, vamos ver se isso é uma coisa de infância, vamos ver se adulto tem. Afinal de contas, o que que é a genesia? Oi doutora Erwin, muito obrigada por receber a gente aqui no seu consultório pra falar sobre esse assunto tão diferente da odontologia. Oi, obrigada pelo convite, oi pessoal que acompanha o Simples Assim. É muito gostoso a gente poder falar aquilo que a gente gosta, né? É, ela tem uma página muito interessante no Instagram, eu acompanho e fico ali doida pra pegar. Aliás, eu já tenho assim umas quatro palmas pra ela. Mas eu nunca tinha ouvido falar em a genesia e eu li, achei interessantíssimo. Porque tudo que a gente vê antes, dá pra ter um conserto muito mais fácil. Quando a gente fala de saúde, de tudo na vida, né? Diagnóstico precoce é tudo de bom. E a genesia, você sugeriu lá que a gente olhasse desde cedo. Vamos explicar pro pessoal o que que é, doutora Erwin? Vamos. A genesia dentária, na verdade, ela é assim, é uma anomalia dentária, caracterizada por um erro genético, e ela comete, assim, quase 25% da população, apesar da maioria da população desconhecer. Então, assim, a genesia, e o que seria a genesia? A ausência do germe dentário. Porque, assim, quando você fala em ausência de um dente, pode ser uma perda por um trauma, por cárie, tem muitas formas de você não ter um dente. A genesia é um erro genético, ele não nasceu. O germe não se formou, você não tem. Você tem toda a dentição, então, que a gente chama de, é quando você tem o nome próprio, eu falo de dentição de leite, pra vocês entenderem, os dentinhos de leite. Ali, já vem faltando algum? Então, normal. Ou pode ser depois da dentição definitiva? Normalmente, a genesia, ela comete muito mais as mulheres, e muito mais a dentição permanente, que é essa dentição definitiva. Então, assim, pode acontecer em criança, pode, mas é muito menos frequente. Ela acontece muito mais na dentição permanente, já, né, depois de formato. Só que você consegue diagnosticar na criança, porque os germes dos dentes permanentes, eles já se formam no útero, né, eles já se formam na vida intrauteriana, você já tem essa carga genética pra formação de todos os dentes. Então, em determinada fase da infância, se você é radiografado, você já vai ver a formação do germe de cada dentinho. E cada um tem uma... Como se fosse uma semente? Como se fosse... Já falou germe, eu imagino que se fosse uma sementinha. É, assim, você vê o permanente, e aí você vê uma bolinha com a sementinha, né, com a formação de linha dele ali. Então, você consegue ver na dentição de leite, já, a formação dos permanentes. Entendi. E como você consegue ver, você tem uma noção já, dependendo da fase, cada fase é esperado que tenha o germe de um determinado dente. Você consegue perceber naquela fase se aquele dente vai formar ou se ele não vai ser formado. E aí, se ele não for formado, a gente, lógico, aguarda alguns anos, acompanha radiograficamente para ter certeza que realmente não tem. E não tendo, você tendo diagnosticado precocemente, você tem mais possibilidade de conduta terapêutica, né? Entendi. E aí, então, algumas formas de poder tratar. Quando que a gente tem, até quando que a gente tem toda a dentição permanente, definitiva mesmo? Você sabe, você já está com todos os dentes e não vai nascer mais nenhum. Varia muito. Mas, assim, normalmente, com exceção do siso, porque o siso é o último dente a se formar na boca, né? Mas, assim, excluindo ele, normalmente por volta dos 13 anos, 14, você está com todos os dentes formados. São 28? Isso. Com os sisos, 32. A ausência do siso é uma genezina. O problema da ausência dos outros dentes é que, por exemplo, normalmente ela vem acompanhada de outras anomalias dentárias. Então, assim, a natureza, ela te dá pistas. Porque se você tem atraso, tem um determinado dente de leite que ele começa a ficar em infraoclusão. O que é infraoclusão? Você tem aqui a oclusão, né? Normal, onde você mastiga. E o outro dentinho de leite, ele está abaixo. E ele não deveria estar naquela idade. Pelo contrário, ele deveria estar na mesma altura já esfoliando, já caindo. Ele começa, como se você estivesse descendo, né? Ele começa a ficar abaixo do nível. Isso pode ser um sinal que o permanente não está. Nossa! Então, assim, a natureza vai te dando algumas pistas, né? Normalmente, quem tem a genezina, os demais dentes são menores do que os normais, né? Então, assim, são dentes menores. Eles ficam em infraoclusão, podem ter, né? Uma infraoclusão, isso já pode ser um sinal, da genesia. Então, são algumas pequenas pistas que, assim, associadas a um acompanhamento radiográfico, você consegue, ali, fechar o diagnóstico da ausência de algum dente. Então, com quanto tempo, aí isso tem que ser visto em consultório. Não dá pra mãe fazer esse tipo de observação. Porque a gente não entende, né? De oclusão, essas coisas. Sim. Com qual a idade mínima que eu tenho que levar, então, o meu filho ao dentista? E depois, com qual periodicidade eu tenho que fazer esse acompanhamento? Ah, que não tenha sido reconhecido nenhum problema, nenhuma patologia, nenhum distúrbio, sei lá. Nada de errado. Qual a frequência, só pra estar sempre observando? Tá, vamos lá, sim. Pensando em oclusão, né? Não em cá, em outras. Porque isso, né? Essa parte preventiva, na verdade, de profilaxia, escovação, isso a cada seis meses você tem que acompanhar desde muito pequeno. Agora, pensando em oclusão, a partir dos cinco anos, né? Que com três anos, aí, normalmente, né? A dentição descida já tá formada. A partir dos cinco, esse acompanhamento é muito interessante. Porque você consegue acompanhar o início da troca, né? Que, normalmente, acontece por volta dos cinco, seis anos. E, aí, se tiver qualquer suspeita, outra suspeita muito interessante. Ele é de fundo genético e hereditário. Olha. Então, se o pai tem, se a mãe tem... Provavelmente. A criança é muito grande. Então, assim, de repente, eu pego uma criança com sete anos, que a irmã tem a genesia, o pai tem a genesia, a chance dela é muito grande. Então, nesse momento, eu já posso pedir uma radiografia, entendeu? Mesmo tendo alguns dentes que ainda não iriam aparecer por causa da idade. Mas, a gente já tem uma noção que tem muitos que já teriam que tá ali. Normalmente, a genesia, ela acomete um dente, dois, mas tem casos com cinco. Tem casos com seis. Tem paciente que não tem dente. A genesia é total. Que não tem... Muito mais raro, mas acontece. Agora, a genesia de mais de um dente acontece também. De, assim, a ausência de cinco dentes, seis dentes, dois dentes... Nossa, é muita coisa. Aí, assim, você tem que acabar fazendo em plantas. Porque não dá pra você corrigir com a parede. Sim. Se ela não, você empurra tudo, né? Normalmente, assim, né? E aí, pensando agora em formas de tratamento, né? E por isso que é importante esse diagnóstico precoce. Porque, assim, se você consegue descobrir já na infância, você já consegue pensar em possibilidades de tratamento. Lógico. Agora, quando você descobre, enquanto adulto, fica muito mais difícil, né? É. Então, assim, você já sabendo, você já vai conduzir o tratamento de uma forma que, à medida que vai trocando, você já vai guiando pra aquilo que você planejou. Tá. E aí, entre as formas de planejamento, vamos pensar aí na ausência de dois dentes, dois laterais, né? Ou dois premulares. Vai depender de muitas coisas. Você tem que avaliar a curva do sorriso, o perfil, o padrão facial. Então, assim, dependendo de uma série de fatores, tem dois caminhos. Ou você vai fechar o espaço, ou você vai manter e ali tá contante. Muitíssimo obrigada. Obrigada a você. Essa aula aqui pra gente. Papais e mamães, fiquem de olho aí nas boquinhas, né? Dessas pessoas mais tão importantes nas nossas vidas. Verdade. Pra ter adultos, eles não tenham trabalho, né? Verdade. Obrigada a você. Gostei muito. Imagina. Ela vai voltar sempre. Agora que ela descontraída, vai voltar sempre. E pra todos vocês que acompanham, um simples assim, o nosso eterno obrigado. Vocês que fazem essa página ser tudo de bom. Vocês e eles, né? Que dão cada entrevista 10 pra gente. Um beijo, pessoal. Até a próxima.